Boa tarde, primeiramente parabéns pela premiação. Não sei se você chegou a ver, mas o Alemão do Internacional fez uma crítica sobre o seu prêmio de revelação do campeonato. Como você lida com isso? Cara, eu não vi. Eu gosto bastante do Alemão. Acho que é um cara que joga muito bem. Pude presenciar ele jogando muito bem e assistir depois os lances dele. E eu vi que eu posso fazer coisas que ele faz, que é um jogador que eu admiro bastante. E cara, eu não ligo para críticas. Óbvio que eu ligo, porque eu acho que são pessoas que gostam de mim, porque elas me criticam. Então eu tenho que melhorar. O Alemão é um cara que eu gosto bastante. Vi ele jogando ali dentro e eu fiquei impressionado com ele. Mas eu agradeço a ele pela crítica e que ano que vem eu possa fazer um campeonato e ele possa me elogiar. Mas que ele continue me criticando, porque aí é que eu vou ver que ele gosta de mim. O Alemão é um cara que eu acho que ele gosta de mim.